Camaradas, como cidadãos que somos também, mas como militares com as particulares responsabilidades que nos cabem quando percebemos que é o país que está em perigo, é urgente encontrar formas de fazer ouvir as razões que nos fazem afirmar que o que está a ser feito aos cidadãos em geral e aos militares em particular não é democrático, não é justo, não é equitativo, não respeita aos cidadãos, não é legítimo. Então, gera instabilidade, mata a confiança, semeia a desesperança e alimenta um perigoso sentimento de que está a ser ultrapassado o limite de aceitação da violência a que nos vem sujeitando. Situação que se reveste de uma particular acutilância no que toca aos cidadãos que, no Estado, estão incumbidos da nobre missão de servir os seus concidadãos e aos pensionistas irreformados. Todos, todos, bombos de um festim em que, segundo nos pretendem fazer crer, serão os máximos responsáveis pela situação em que o país se encontra. Mistificação à pura mentira. Expedientes que se arrastam desde os compromissos assumidos na campanha eleitoral pelos atuais governantes. Está em curso uma agenda que, tão rapidamente quanto possível, entenderam como cara em prática, desgordecendo a generalidade da população do acesso a condições mínimas de uma vida digna. Numa lógica subordinada a um fanático fundamentalismo em que o negócio e os mercados são consagrados como supremo objetivo, arrasam-se as funções sociais do Estado, a saúde, a educação, a defesa nacional e a segurança interna, a justiça, a segurança social. Não olhando a meios. Tudo é feito com uma irrepreensível eficácia, bem refletida no modo e na capacidade de fazer com que muitos cidadãos se vão acomodando à situação, ao mesmo tempo que se assiste à expuliação dos seus direitos, nas mais diferentes áreas, nomeadamente ao esmagamento dos pedidos salários e direitos que a democracia supostamente havia consagrado, tornando pobres os que ainda não o eram e colocando os restantes em patamares mínimos de subsistência ou no mais abjeta miséria. Escondendo e iludindo as razões que estão na gênese da crise, refletida na monstruosa dívida apelidada de pública, quando, verdadeiramente, ela foi da responsabilidade de interesses privados, sendo oportuno aqui lembrar. Os contratos leoninos que sustentam as PPPs. O maior roubo do século perpetrado por via do BPN, havendo que adjetar aqui outras manigâncias da indústria financeira, igualmente patentes no que sucedeu ao BPP e ao Banif. Os contratos de swap, outra forma de instituição dos dinheiros públicos. As rendas milionárias de energia associadas, ainda por cima, à prática de preços os mais caros da Europa. A indústria financeira em geral, um verdadeiro subredouro dos dinheiros públicos, como é exemplo a colocação de mais um empréstimo, é que os bancos se financiam a 0,25% no BCE, o que é vedado aos países, e recebem do Estado português 5,1% de juros. E outros tratagemas, do mesmo pior, todos eles fabricados e instituídos à custa da generalidade dos contribuintes, e pesando na dívida que se vai acumulando, que se vai acumulando, se é eu, no fim de 2013 atingiu cerca de 129%, contra 94% em 2010. Onde param os responsáveis? Onde param? Serão particularmente os militares e todos os que servem ao Estado, ou os pensionistas irreformados, como pretendem fazer criar os restantes cidadãos? De falsidade em falsidade, é mistificada a realidade, aplainando o terreno, para a implementação de uma agenda não declarada, guiada de maneira a minimizar os encargos com as funções do Estado, à custa de um violento confisco do rendimento dos seus servidores, ao mesmo tempo que, de forma mais indireta, é afetado o conjunto da população, retirando-lhe ou onerando desmesuradamente o acesso a bens e serviços e serviços exigenciais que a democracia se tinha encarregado de instituir. Se a tudo isto acrescentarmos a delapidação dos recursos nacionais, com a sua entrega a interesses particulares, já foram contabilizadas as receitas que o Estado deixa de arrecadar e que, naturalmente, serão apropriadas pelos detentores do património alienado? Perguntava eu se, alguma vez, se fez essa pergunta, os recursos que, entretanto, foram transferidos para a propriedade particular, privada, saber quais os custos dessa transferência para o Estado e, por conseguinte, para o bem-pum, porque esses recursos estariam disponíveis para benefício de toda a população em geral. Então, feita esta pergunta, fácil será deduzir que o percurso que está a ser seguido faz parte de um claro propósito de retirar ao Estado a possibilidade de distribuir pela comunidade, no seu todo, a riqueza existente. E é interessante olhar para este quadro em que são impostos pesadíssimos e sacrifícios à maioria dos portugueses e, ao mesmo tempo, verificar que a dívida pública aumentou, que a economia está de rastros e que o déficit orçamental se encontra muito longe do objetivo traçado de 3% em 2013. O quadro perfeito para conduzir o país a um beco sem saída ou, melhor, criar as condições para manter o país sob soberania limitada, em que a pobreza será imagem de marca ao mesmo tempo que se irá assistindo ao obsceno enriquecimento de algum. Perguntar-me-ão, o que é que têm os militares e as Forças Armadas a ver com tudo isto? Tudo. Tudo mesmo. Porque é sob este quadro que são violentadas as vidas de todos e cada um de nós. Porque é uma afronta à nossa inteligência assistirmos à permanente manipulação da opinião pública passando à ideia de que as Forças Armadas são um servidor de recursos públicos quando, como é sabido, consomem pouco mais de 1% do produto interno bruto. Porque as medidas de violência com que nos afrontam assumem uma dimensão maior ainda considerando a especificidade da condição militar e os inerentes deveres e distinções de todo tipo que lhe estão associados. E porque o que está a acontecer às Forças Armadas depauperadas em recursos e meios suspeitamos, faz-nos respeitar ou inscreve-se num objetivo cada vez mais evidente de fragilizar uma das estruturas fundamentais do Estado em matéria de soberania. Porque tudo isto e outras razões mais entendemos que estamos a ser alvo de uma desmedida iníqua e injustiça a que urge colocar o ponto final. Nós, nós nos conformamos. Tenho dito. Viva a verdadeira democracia! Viva as Forças Armadas! Viva Portugal! Viva!